Sérgio, Joras, perto para Pedro Henrique, talvez o melhor da vitória na primeira parte de Douglas. Agora a perda de bola, pode ser o quarto, Joras faz o chapéu. Que coisa linda! Que maravilha! Gol! Sim, sempre fica! O carífico golo do Joras! É o gol da prima, o ira ao futebol, o Benfica do jogante, o Benfica campeão, desta campeã à vista, está a fazer uma exibição memorável. Falta o vitória de Reis, Joras, marca um golo sensacional! Apanhada em contrapé, a defesa vitoriana e depois a Jonas com a bala ali redondinha. Após um passo supersónico, desta vez, olhou para o guardião e colocou cirurgicamente o chapéu, que nem a luva direita de Torres conseguiu desviar. É um grande gol do brasileiro, é o gol em que se redimiu dos dois lances anteriores. Ele agora vê o cartão amarelo, porque tirou a camisola para apontar para as muitas objetivas, para o símbolo do Sport Lisboa e Benfica. Rui Amaro, tanto o Benfica, tanto o Benfica em tão pouco tempo. 45 minutos do melhor que vimos nesta época. É o assalador, é o facto do assalador, o Benfica ofensivamente.